E aí galera, bom dia, são 7h40 da manhã, hoje dia 6 de dezembro de 2014 Estamos aqui na BR-101, próximo ao Osório Vou botar as motos pra vocês agora aí, veja só que show Pra galera ali Aí ó, só uma tona da hora Uma mais bonita que a outra Olha que bonitão, olha a galera aí Uns 30, 40 ali o motoqueiro Show né Agora acabou Bonita, só motona, Rally Davis E outras marcas aí que eu não conheço Bonito passear, hoje tá bonito o dia aí ó Já Tá 22 graus Já tamo aqui, já passei já de Osório No estado do Rio Grande do Sul Tamo próximo já a Capão da Canoa Indo pra casa Né, de tarde vinha lá pra 5, 6 horas, já tá em casa Bonita aqui essa região aqui Mato bonito, eu gosto do mato né Fica chique demais Vai só que bacana Que vem a entrada pra Capão da Canoa Desejo pra vocês aí um bom sábado Um bom final de semana E tudo de bom pra vocês aí pessoal Um abraço aí pro pessoal do grupo aí Consegui viagem aí, vambora Internet pra lá, pra cá é muito ruim Mas dá pra fazer os vídeos E depois eu posto lá em casa lá Beleza? Tchau Tchau